Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 se falou muito sobre envelhecimento saudável. Mas só se fala em doença. Não se fala em como promover um envelhecimento saudável, feliz. A dona Ruth tirou todas as palavras da minha boca. Eu assino embaixo, dona Ruth. É, e eu vou dizer que não é só a terceira idade. Temos pessoas com deficiências, como os surdos, os deficientes visuais, as pessoas com limitações motoras. Nesse caso, por exemplo, eu acho que a gente tem que ver a questão da acessibilidade. Eu acho importante a gente incentivar atividades que possam dar conta da saúde de uma forma mais ampla. Que trate da saúde como um todo. Os adolescentes, por exemplo. A gente tem que ver essa questão do sedentarismo. São horas e horas na frente do computador. É, essa questão do sedentarismo traz outras questões, não só físicas, mas emocionais, comportamentais. Pois é, eu acho que a gente tem que incentivar essas práticas menos tradicionais, né? Olha, gente, como a homeopatia do NASF foi essencial na recuperação do nininho. Esses últimos meses, ele estava muito mal. Nininho! Pai! Está tudo bem, seu nininho. Agora, só um pouco de repouso, ficar quietinho em casa, entendeu? Mais quietinho, dona Suzana? Só se eu estiver morto, né? É, o NASF é um caminho muito eficiente para a gente trabalhar um conceito mais amplo de saúde. No caso da terceira idade, ou de portadores de deficiência, é interessante observarmos como o atendimento foi ampliado. E se teremos outros profissionais para atender a população. Muito bom isso de pensar que alguém vai até o idoso. É, e a gravidez na adolescência, né? A gente tem saúde na escola, mas e nas unidades básicas, né? Eu acho que é importante a gente pensar em estratégias de apoio para a saúde na família, sabe? É, apoio para as mães e também para os pais, né? Principalmente nessa idade, é difícil. Normalmente a menina, a adolescente, nem sai da casa dos pais, né? E o menino fica meio de lado. É mais difícil dele entrar, de participar ativamente desse momento. Não é, Martina? Você que está nessa situação com o Nicolas? É, Nando, é bem lembrado isso. A gente tem que pensar nas duas pontas da história, sabe? Antes da gravidez e depois da gravidez, né? Você não usa camisinha, não, cara? Eu uso sim, cara. Foi um acidente. Como é que eu vou ser pai, Nando? O que você acha que eu sei isso, cara? Isso daí a gente vai aprendendo todo dia. Acertando, errando, acertando de novo, enfim. Não, faço questão de escrever essa proposta, ok? Essa fica comigo. E já que o assunto é gravidez, eu acho que a gente pode estender e falar sobre aleitamento materno e banco de leite. Vocês viram o projeto do Rancho da Beira? Eu acho que a gente podia tentar fazer o mesmo aqui, hein? Vocês já viram, né, gente? A proposta da Martina agora só vai ficar nesse tema, né? Materno e infantil. Não mesmo, Alcione. Eu não falo assim. Porque o banco de leite é uma demanda antiga da população, tá? E mais, foi debatido na última conferência na questão de saúde da mulher, da adolescente e da criança. Ok, tranquilo, tranquilo. Olha, eu posso continuar? Gente, uma demanda que vem desde o ano passado é a questão da vacinação. Em alguns municípios, todas as vacinas já são feitas pela rede pública, pontualmente. Aqui em Vitoriosa, é impressionante. Ou atrasa ou falta vacina. Nunca, nunca. Eu pensei que teríamos alguma sinalização nesse sentido aqui no plano, mas nada. Nada mesmo. E isso é um ponto importante pra gente levantar, sim. Ok. Alguém tem mais alguma questão referente à criança? Martina e Suzana, vocês podem buscar como referência aquelas propostas aprovadas na conferência municipal e verificar se tá tudo contemplado. Não podem? Podemos puxar também o que foi debatido na conferência municipal da criança e do adolescente. Principalmente as questões da saúde. Vocês não acham? Lógico. Sem dúvida. Claro. E tem ainda uma outra questão. A demanda generalizada dos profissionais de saúde. Eles pedem cursos de aperfeiçoamento. Eles precisam de cursos que atendam as necessidades da rede pública de saúde. É, e aqui no plano, a gente não tem nenhuma iniciativa pra qualificar os nossos profissionais, né, gente? Cá entre nós, ainda falta muita coisa pra melhorar, né? Se eu não venho aqui, vocês não vão na minha casa. Tá bom, gente. Quem é o primeiro, hein? Calma, gente. Todo mundo vai ser atendido. Jeremia Xavier, a sala de observação tá disponível? Como? A sala de observação. Você conhece a nova instalação da unidade, não conhece? E não é só pra profissional da saúde, não. É pra gestor, é pro conselho. Todos nós precisamos nos atualizar, nos informar, não é, Nando? É. Não, você já imaginou se tivesse um curso pra conselheiro quando você entrou aqui? É, teria sido ótimo mesmo, verdade. É, teria. Pra você e pra todos nós. Temos que conferir como está a efetivação da política de educação permanente para o controle social. Isso foi aprovado lá em 2007, mas até hoje nós não temos nada de concreto. A comissão que tá avaliando o plano pode verificar essa questão também, não pode? Claro. Não, e pegando carona ainda nesse tema, outra demanda muito importante, também colocada na conferência, é a realização de concursos para profissionais da rede pública de saúde. É, a gente tem que ampliar isso, né? Avaliar pra ver como é que tá o plano no nosso município. Ou se realmente existe mesmo um plano de carreira. Não é só concurso, né? Ah, e o que mais, gente? Ampliação do serviço saúde mental. Mesma proposta. Mas antes de ampliar, nós temos que verificar a situação atual. Temos que ver em que pé que está. Ô, Jorge, a secretaria tem como nos apresentar um levantamento? É que precisamos saber como é que tá o serviço. Quais as demandas, quantas equipes. Claro. Então, depois a gente bate com o que foi aprovado na conferência municipal. Gente, só ressaltando que o plano foi elaborado a partir do relatório da conferência, mas também das demandas da população que muitas vezes entram com o maior peso. Corremos contra o tempo para que o plano chegasse ao conselho num prazo adequado pro nosso diálogo. Vamos lá? É isso, pessoal. Ok, fechamos. Vamos solicitar ao Jorge essas avaliações da saúde mental e de todas as ações de saúde previstas no plano, como saúde da mulher e do bebê, saúde da adolescência, inclusive gravidez adolescente e saúde do idoso. E também vamos ver como tá o planejamento do programa de vacina. Ok? Com todas essas informações e com o relatório da conferência municipal, a comissão avalia as propostas que já estão contempladas e faz os ajustes para a inserção das outras propostas. Vamos precisar solicitar uma reunião extraordinária. Temos só duas semanas para as contribuições e é muito importante que o plano traga as demandas da população reafirmadas lá na conferência. Tá certo. Quem tiver sugestões encaminha para a comissão. Tá certo? Vamos seguir todo o cronograma. Tá bom, pessoal? Tudo como planejado. Perfeito. Tá ótimo. Bom, é isso, gente. Nos encontramos daqui a duas semanas para a reunião extraordinária, tá certo? Alguém tem mais alguma colocação para fazer? Sílândia, sílândia. Eu e todos aqui, né? Temos mais uma colocação para fazer. Não é, pessoal? É. Parabéns para você nessa data querida muitas felicidades muitos anos e me da... Gente, meu netinho vai na... Meu netinho vai na... Eu preciso ir embora, tá? Peraí, amiga. Calma, eu vou com você. Não, Martina! Mas não faltava um mês? Era, mas sei lá. Desde quando a gente planeja isso, né? Um beijo. Tchau. Nando, parabéns. Parabéns para você também. Tchau, tchau. Ué, não é Martina saindo ali? Era sim, é. Ih, será que já acabou a reunião? Querem que vai lá ver? Não, querida. Vamos ficar aqui. Não vamos atrapalhar, não. Ele não vai entender nada quando ver a gente aqui. Muito bom, né? Poxa, gente. Muito obrigado, tá? Obrigado pelo bolo, pela recepção de vocês desde o primeiro dia que eu passei para aquela porta, pelas conversas, pelas inúmeras explicações, pela paciência e, acima de tudo, pela confiança. Ela não chora, né? Não chora. Você mereceu. Muito obrigado. Muito obrigado. Toma. Leva que o bolo é seu. Dá para ele ir aqui. Nossa, ela vai adorar. Claro. Ó, você está intimado para uma viagem de aniversário com um destino desconhecido. Você topa? Topo. Claro. Então vamos? Vamos, vamos. É hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.